Vai, foge! Nenhum Creeper vai conseguir me pegar! Foge, Lucas! Olha isso daqui! É uma ovelha rosa! Ela é rara! Ai, não! Matei ela sem querer! Lucas, você vai ficar jogando Minecraft o dia inteiro? Bom, na verdade eu tenho uma ideia muito melhor! Que ideia! Vamos procurar animais do Minecraft na vida real! E onde a gente vai encontrar tantos animais assim, Lucas? Essa é muito fácil, Gi! A gente vai até o zoológico de São Paulo! Eu fiquei sabendo que lá tem até axolote! É um animal raro no Minecraft! Então o que a gente está esperando? Vamos nessa! Uou! Axolote, aí vamos nós! Muito bem, gente! Vocês não vão acreditar o que a gente encontrou aqui no zoológico! É um bicho muito, muito raro do Minecraft! Muito raro! Ele é muito raro! A gente já fez vídeo, inclusive, desse bicho no Minecraft! A gente tentou procurar ele por todo o mundo do Minecraft! E a gente encontrou um raro, inclusive! Foi muito difícil! É esse bicho aqui, olha! O famoso axolote! Olha ele aqui, olha! Tem um branco, tem um cinza ali! Agora, se tem esse espaço aqui no zoológico com axolote, Gi! Quer dizer que pode ter um axolote aqui dentro! E vai ser mais um bicho do Minecraft que a gente vai encontrar aqui no zoológico! E o legal é que vocês podem brincar disso também! Quando vocês virem aqui no zoológico de São Paulo, vocês podem procurar os bichos que vocês conhecem do Minecraft aqui no zoológico! Então vamos atrás do axolote, vem! Aqui explica como o axolote nasce, olha! Olha eles aqui, irmão! Ele fica assim, ele começa um ovinho, olha! Começa um ovinho, vira uma sardinha, vai crescendo e fica esse bicho aqui! É igualzinho! Me ajuda a procurar! Tá, irmão! A gente precisa encontrar, olha! Será que está aqui? Será? Vê se tem aí, vê se tem aí! Eu estou nervoso! Não, irmão! É de brinquedo? Mostra, pessoal! Ó, um axolote de brinquedo! Tem várias cores, olha! Gente, precisa ter um axolote aqui! Precisa ter, ó! Tem vários aqui, ó! Mas é só em desenho, ó! É! Que bicho! Ó, axolote! Bom, vamos procurar! Falando em Minecraft, esse é um bicho muito famoso no Minecraft, olha! Aqui, ó! Tá vendo? Um axolote do Minecraft aqui, ó! É esse bicho aqui que a gente precisa encontrar no aquário! Encontramos! Encontramos! Que bom! De primeira! Vê se é de verdade! Como? Será? Parece uma estátua! Pode mexer! Achei de mentira! Será que é de verdade? Tá mexendo ali, ó! Tá mexendo! Cadê? Ali! Tem um branco! Gente! Conseguimos encontrar axolotes ultra mega raros! Tem mais aí? Olha só esse! No zoológico! Igualzinho do Minecraft! Olha isso! Nossa! É branco! Olha aqui! Mexeu! Mexeu aqui, ó! É um axolote de verdade, Gi! Ele tá mexendo! Mexe! Calma! Olha aqui! Olha! Tem um aqui dentro! Mas eu quero que eles se mexam! Eles ficam parados igual estátuas! Tá mexendo? Será que é de verdade? Parou de mentir agora, irmão! Estava se mexendo! Aí mexeu, mexeu! Eu vi! Eu vi! Encontramos! 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 Encontramos axolotes no zoológico, Gi! É um bicho muito raro no Minecraft para encontrar e a gente consegue encontrar aqui no zoológico! Dá para entrar aqui, ó! Filma aqui! Vou entrar dentro do aquário do axolote! Olha ele aqui! Cuidado com ele aqui! Vai! Volta! Oi, gente! Estou no aquário do axolote! Olha isso! Oi! Nossa! Eles estão muito perto de mim! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Que maneiro! Olha quantos aqui, Gi! Tem três, olha! Um! Dois! Três! Um! E tem que passar por aqui, ó! Ali tem outro! Vai lá no outro, Gi! Para tu ver como é que é! É! Entra aí! Ai! Ai! Ela bateu! Ela bateu a cabeça! Bota a replay dela batendo a cabeça aí! Ai! 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 Ó! Tá mexendo! Tá mexendo! Tá mexendo aqui, Gi! Pera aí! Esse aqui mexeu! Olha como ele é! Olha a cabeça dele! É igual ao do Minecraft! É igual ao bicho do Minecraft! Olha o caixinho dele aqui pra cima! Gostou? Eu adorei, irmão, com esse aí! Muito maneiro! Agora a gente vai continuar a nossa busca por animais do Minecraft aqui dentro do zoológico! Tomara que a gente encontre! Será que a gente consegue encontrar uma ovelha rosa? É muito raro, irmão! Uma ovelha rosa! Será? Uma ovelha rosa é muito difícil! Tem mais bicho que é raro no Minecraft? Tem! Comenta aqui embaixo quais vídeos vocês acham que são raros no Minecraft! Vem a gente procurar aqui também! Isso aí! Valeu! Muito bem, gente! Eu tava andando aqui pelo zoológico e olha só o que eu encontrei! Sapinhos! E eu descobri que tem uma atualização do Minecraft que agora tem sapinhos, irmão! É verdade! No jogo do Minecraft tem sapos agora! A Giki descobriu isso! Eu nem sabia que tinha sapo no Minecraft! Tem! A Giki descobriu! E então a gente encontrou aqui uma área que é só de sapos, olha! Tudo isso daqui é sapo, ó! Olha! Tem várias espécies de sapo! E a gente precisa encontrar um sapo que seja igual ao sapo do Minecraft! Vamos ver se a gente encontra! Vem, irmão! Aqui tem várias espécies de sapos, então a gente vai procurar uma espécie que se pareça muito com o sapo do Minecraft, que é esse que tá aparecendo aqui na tela pra vocês! Vamos procurar! Olha! Esse aqui é o primeiro aquário, mas eu não tô vendo sapo nenhum aqui! Será que a gente foi enganado, Giovanna? Será? E não tem sapo aqui? Aqui era pra ter algum tipo de sapo, vem! Será que ele está escondido? Ó! Ajuda aí! Você aí de casa ajuda a encontrar também o sapo aqui, tá? Porque eu não tô encontrando! Achou? Achou? Ele fica preso na parede! Olha! Ele fica preso na parede! O sapo! Dá um zoom! Isso, gente! Ali vem outro, olha! O sapo fica preso na parede! Mas o sapo do Minecraft é muito maior do que isso! Ele é gigante! Ele é gigante! Então a gente precisa encontrar um sapo gigante! Olha nesse! Mão! É o sapo do Minecraft! É o sapo do Minecraft! Olha isso! Olha isso! Ele é muito grande! Oi, Gi! Bota a tua mão do lado dele! Para o pessoal ver! Aqui! Ele é o maior que a minha mãe! É o sapo do Minecraft! Conseguimos encontrar o sapo do Minecraft! Finalmente! Gi! O que é? Tem um sapo que é maior do que aquele que a gente acabou de encontrar! Vem cá! Oi, Gi! Olha isso! Olha o tamanho desse sapo, Gi! Olha o tamanho! Esse sapo é igual ao do Minecraft! Não! É igual o sapo do Minecraft! Eu não achei ele maior da minha cabeça! Bota uma foto do sapo do Minecraft do lado! Sério! Ele é muito gigante! Muito gigante! Olha como é que ele é forte! Ele parece também, sabe o que? O sapo do Naruto! Não sei como é! Porque você não assiste! O Jiraya! Parece o Jiraya! Olha! Quando ele invoca! Olha isso aqui! É muito grande! Será que é o maior? Então, missão concluída com sucesso! Encontramos sapos! Uou! Que é um bicho do Minecraft novo! Sim! A Gi que falou que esse bicho é novo no Minecraft! Eu nem sabia que existia! Se não existia, a culpa é tua, tá? Vai que existe! Valeu! Vamos em busca de mais bichos! Encontramos flamingos! E tem no Minecraft, né Gi? Tem, irmão! Flamingos! Flamingos! Tem um monte de flamingos lá, ó! Olha que bonitinhos! Elas são lindas, olha! Por acaso, a gente encontrou! A gente tá no carrinho aqui, ó! Olha o carrinho! Encontramos! E a gente encontrou flamingos! Que tem no Minecraft! Então, mais um ponto pra gente, né Gi? Bate aqui! Coxinha translate! Bebejinha! Velhinho! Dá tchau pros flamingos! Beijinho! A gente se vê no Minecraft! Muito bem, gente! Encontramos um bicho que é muito parecido com o bicho do Minecraft! É um porco também! É! É um porco! Ó, tá escrito aqui, ó! Aqui tá escrito porco, mas é um porco selvagem! No Minecraft é aquele porco rosinha! Fofinho! Aqui é aquele porco estilo pumba do Rei Leão! Olha só! Muito legal! Olha o tamanho do porco! Olha só o tamanho desse porco! E ele é um porco, ó! Escreto aqui, ó! Tem que me chamar de senhor porco! O que que você achou? Parece até com você, né irmão? Comigo esse porco? Com você mesmo! Tudo a ver comigo, né? Igualzinho, olha lá! Aham! Ali aquele cabelinho! Era o pior que parece mesmo! Ali! O cabelo, ó! O topete! Lindinho! Igual a você! Bom, encontramos um bicho que é no Minecraft... O porquinho! O porquinho! Mas não é muito parecido, mas é um porco, né? Mas é um porco, então tá valendo! Tá valendo! Mais um bicho encontrado aí na nossa saga! Valeu! Muito bem, gente! Acabamos de encontrar mais um vídeo aqui de bichos do Minecraft! No Minecraft existem tartarugas! Sim! E aqui a gente conseguiu encontrar tartarugas, só que são tartarugas gigantes! Gigantes, gente! Vamos mostrar pra vocês! Gigante, olha! Aqui tem uma pequenininha nadando, olha! Tem uma menina! Isso! Tem um jacaré ali também, ó! Jacaré! Mas jacaré não tem no Minecraft? Não! E olha quantas tartarugas tem pra cá! São muitas! Conseguimos encontrar mais um bicho no Minecraft aqui no Zoológico de São Paulo! E vamos continuar a nossa caça, né Gi? Olha, irmão! Porque eu quero encontrar... O quê? O que tem mais no Minecraft? Tem... Jaguatirica! Jaguatirica! Tem vários bichos no Minecraft! A gente podia tentar encontrar um panda! Um panda! Já pensou? Um panda marrom e uma ovelha rosa! Vamos procurar! Valeu! A Gi falou jaguatirica e a gente acabou de encontrar... Uma jaguatirica! Olha ela escondida ali, ó! Ali, ó! Ei! Olha pra cá! Ei! Olha pra cá, ó! Jaguatirica! Tem no Minecraft? Tem, irmão! Tem no Minecraft! Tem no Minecraft! Oi! Olha pra cá, filha! Já sei o que a gente pode fazer pra ela olhar pra cá! Tu pode ir ali nela! Vai lá! Não dá, irmão! Tá bom! Pelo menos encontramos uma jaguatirica! Entramos! Mais um bicho do Minecraft concluído com sucesso! Muito bem, gente! Mais um bicho encontrado que tem no Minecraft e tem aqui no Zoológico de São Paulo! Encontramos! Dessa vez, foi muito difícil encontrar! Porque o lugar é muito grande e o bicho é pequeno! E da cor também ele se camufla! Sim! Então vocês vão tentar procurar aí, ó! O que será que é? Ele tá camuflado aí, hein! Tenta encontrar aí, ó! O que será que é? Tá mexendo o orelhinho! Eu já tô vendo daqui, hein! Tentem adivinhar o que que é! Acertou quem falou! Raposa! Tem muito raposa no Minecraft! Tentem encontrar, ó! Ela tá aqui, ó! Em cima do ninho dela ali, ó! Dá um zoom aí pra vocês encontrarem! Dá um zoom, Edição! Pro pessoal ver! Raposa! Tá! Acho que ela tá dormindo, irmão! É! Ela não quer falar com a gente! Tadinha! Parece que ela tá dormindo! A gente chegou no horário da soneca dela! Pois é! Mas tudo bem! Encontramos uma raposa aqui no zoológico de São Paulo! Um animal que tem no... Minecraft! Esse vídeo tá muito legal! A gente ainda vai em busca da ovelha rosa, hein! Acho que vai ser um pouquinho difícil, né! O melhor você tá dormindo! Tchau! clouds compile us a torta pra eles os primeiros. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!